Não foi o primeiro não, viu? 8h29 agora. Uma tragédia no bairro Sítio Cercado, região sul de Curitiba, ontem. Um homem estava fazendo alguns reparos num carro antigo. Estava fazendo a manutenção no veículo. De repente, houve ali um problema, foi nos fundos dessa casa. Essa casa fica na rua Jussara, Sítio Cercado. De repente, deu um problema no macaco hidráulico e o carro caiu em cima desse homem, gente. Ele morreu esmagado pelo veículo. Ele foi encontrado algum tempo depois pelo filho, que até levantou o carro. Mas, infelizmente, esse trabalhador já estava morto. O SEAT foi acionado. Há uma unidade, inclusive, do Corpo de Bombeiros, bem pertinho desse local. Essa é a rua Jussara, na rua Lupionópolis, também ali na região do Sítio Cercado. Tem uma unidade do Corpo de Bombeiros. O pessoal saiu rapidamente dessa unidade. Houve o deslocamento, o acompanhamento médico. Mas, com todo o empenho aí da rapaziada, infelizmente, não foi possível salvar a vida desse trabalhador. Imagine, o macaco hidráulico, deu problema. O carro caiu em cima dele, esmagou o homem. Que tragédia, gente. Encontrado pelo filho. Imagina o desespero do filho, né? Na hora, fazendo de tudo ali para salvar o pai. Deus conforte o coração de toda essa família. Não é nada fácil. Não precisa estar na pele deles para imaginar a dor que eles sentem nesse momento.